Muito bem, muito bem. Sabia que nós estamos no ano de 2025? Muita gente acha que a gente se encontra no ano de 2019 e isso não é verdade. Tomando café um dia desse com a minha mãe, eu joguei isso em cima da mesa durante o café para ver qual seria a reação dela. Mãe, você sabe que nós estamos no ano de 2025? Se você pudesse voltar ao ano de 2019 e mudar alguma coisa, o que a senhora mudaria? Começou a me olhar e estranhou um pouquinho o que eu falei, não entendeu a pegadinha que estava embutida ali. Não, a gente está em 2019. Mãe, nós estamos em 2025. Se a senhora pudesse voltar no tempo, que é um sonho de muita gente, para 2019 e fazer alguma coisa absolutamente diferente, para que a gente tivesse um resultado diferente aqui em 2025, o que você mudaria? Aí ela sacou. Ela entendeu o que eu estava querendo dizer. Isso é uma coisa que eu faço constantemente. É um link que eu jogo para mim e para as pessoas que estão juntos comigo constantemente. de que você tem que se imaginar, você tem que estar anos à frente. É muito comum que a gente tenha essa ideia de... Todo mundo acho que já pensou nisso em algum momento, né? Eu daria tudo, eu daria qualquer coisa para voltar naquele determinado ano, naquela determinada época e fazer tudo, tudo, absolutamente tudo diferente. Então, eu estou em 2025, olha que interessante, de repente, por algum milagre universal, eu acordei em 2019. E agora aqui, exatamente nesse segundo, dirigindo esse carro aqui, eu estou em 2019 e eu posso alterar alguma coisa. Eu posso mexer na única coisa a qual eu posso tocar, a única coisa que é maleável, que é o presente. Nem passado, nem futuro. Eu só tenho o presente. Se você assistir o filme, né, Efeito Borboleta, você vê que se você pudesse realmente voltar no tempo e tocar no presente, isso iria desencadear mudanças tão críticas no tecido maleável do tempo, né, que não é bem assim que essa ideia funciona. Mas, psicologicamente, isso é válido. Você pode, sim, fazer essa brincadeirazinha, eu estou em 2025, eu daria qualquer coisa para voltar em 2019, opa, eu estou em 2019, eu posso pegar esse momento e moldar ele como eu quero. Pensar, sentir, fazer ações, né, diferentes, para ter um resultado diferente lá na frente. E que maravilha, eu estou exatamente com esse momento na minha mão. Quando 2025 chegar, eu vou ter exatamente o resultado, né, aquilo que está dentro do meu alcance, obviamente, né, a gente tem uma dinâmica muito complexa dentro da vida, né, aquilo que está no meu alcance eu vou ter modificado e vou ter alterado. Eu uso esse tipo de link para poder trabalhar um pouquinho a minha dinâmica de vida, né, aquilo que eu quero que aconteça de determinada forma ou não. e eu consigo mexer, de alguma forma, nos resultados, trabalhando a única coisa que eu tenho hoje, que é o agora. Óbvio, é bonito, né, ficar falando essas coisas, ficar teorizando essas coisas todas, né. Por isso que eu tento e busco trabalhar essas percepções todas. Porque a gente tem muito essa ideia, né, de que o cara que está vendendo esse peixe transita por esse caminho e está isento disso. Geralmente, o cara que está ensinando, ele caiu tanto já nesses buracos que ele tem a obrigação de dividir, de esplanar, de colocar para fora de alguma forma. Principalmente se ele está praticando. E é o que eu faço. Eu pratico essas coisas nas meras tentativas, né, de obter o êxito e ele vem. Discutir esses temas dá uma clareada, deixa as coisas um pouquinho mais visíveis, digamos assim, para que a gente possa ter um mundo, ter um norte verdadeiro a seguir. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, fique feliz. Tchau, tchau.